Bom, eu vou falar um pouco sobre como a gente hipnotiza a criança. Principalmente, é muito importante a gente hipnotizar a criança, principalmente em procedimento médico. Não existe possibilidade de você hipnotizar alguém para sentir algo que ela jamais sentiu. Então, por exemplo, se você criança não sabe o que é anestesia, ela nunca teve a sensação de anestesia, você não conseguiria fazer o que eu fiz com ela. Porque eu tenho que resgatar dela aquela sensação, por exemplo, de ficar anestesiado. Então, a pessoa sabe que já esteve anestesiada antes. Agora, a criança, muitas vezes, não conhece aquela sensação. O que você faz? Você ensina para a criança qual é a sensação do gelo. Coloca o gelo para ela associar qual é aquela sensação do gelo. Depois, posteriormente, quando a criança estiver em transe, você vai evocar aquela questão do gelo. Agora, como coloca a criança em transe? Criança, se for uma criança a partir de, por exemplo, 4 anos de idade, até, sei lá, seus 10 anos de idade, a partir dos 10, a partir dos 11, 12, você consegue fazer indução de áudio de transe mesmo, igual a gente faz sempre, igual o pessoal está vendo nos vídeos, ou igual nos cursos. Mas, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, você não consegue falar assim, ah, cola a sua mão. Não, não está colada, não. Eu sei que não está colada. A criança não entende direito o que é. Mas, é ainda mais fácil ainda hipnotizar a criança. Porque se você fala para a criança, vamos fazer uma brincadeira? A criança sempre topa. A criança sempre topa. Difícilmente, mas vamos brincar e a criança vai falar que não. Vamos fazer brincadeira, vão. Aí você fala o seguinte, vamos brincar da seguinte maneira. Eu faço de conta que eu quero que você imagine que esses seus olhinhos, você vai fechar os olhos, e você vai imaginar que esses olhinhos estão tão colados, que pelo poder da sua imaginação, você vai colar esses olhos seus. Cara, na hora ela fecha, e você agora imagina que esses olhos estão colados. Isso. Imagine que eles estão tão colados, que mesmo se você tentar, não consegue abrir. Aí a criança, ela fecha o olho e fica assim, já está em grande. A partir daí, você consegue fazer o procedimento que você quiser. Agora, quando você vai vacinar a criança, por exemplo, é muito bom você pegar, por exemplo, o braço da criança, onde vai ser feito o procedimento, e brincar de uma brincadeira que envolve, por exemplo, uma tinta mágica. Imagine que você está no local e fala uma coisa bem lúdica, que você sabe que a criança gosta, o personagem que ela gosta, sei lá, a Ben 10, Pokémon, não sei. O que ela gosta? Você está no mundo do Pokémon e lá tem uma tinta mágica. Lá tem uma tinta mágica. Aí você, o que acontece? Você vai pegar essa tinta com esse bracinho, você pega o braço da criança, ela está entrando as coisas fechadas. Você vai pegar esse bracinho e começar a pintar. E é uma tinta mágica, e você vai pintando. No início, você até pode mexer com o braço da criança, mas para, você vai pintando, 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 aí você tem duas opções. Se for só vacinar, por exemplo, já pode vacinar, a criança não vai sentir. A criança não vai sentir. Agora, se você quiser realmente anestesiar, você fala, enquanto você vai brincando, você lembra aquela sensaçãozinha do gelo? Eu vou tocando, você vai sentindo aquela sensaçãozinha do gelo. Vai tocando, vai sentindo aquela sensaçãozinha do gelo. E aquele gelo, igual do Frozen. Você já viu Frozen? Então, aquele gelinho do Frozen. Let it go. Aquele gelinho do Frozen. Você vai mexendo o seu bracinho com a tinta mágica, e aquele bracinho vai ficando, um pedacinho congelado, igualzinho do Frozen. Aí, já está anestesiado. Você mexer com essa questão lúdica da criança, funciona muito bem. Agora, vacinar, ficar calmo para... Tem criança que o fato de ter que vacinar, e ter que colocar a agulha, já é um pânico, assim, geral. Você simplesmente precisa nem colocar, fala para fechar o olhinho, fala para fazer o teste, colar o olho. Na hora mesmo, já cola o olho, já adequa a criança, já adapta a criança a colar esse olho sozinha, várias vezes, já colou o olho e isso. Agora, imagina a questão mágica, a tinta mágica, já faz o procedimento, a criança está relaxada, pronto, acabou. E a criança nem sente. Cara, a criança nem sente. Então, criança, não existe indução formal de transe. Existe a você usar o lúdico da criança, e por meio desse lúdico, você usa um experimento, que desde a época de Dave Elmer já fazia, que é os olhos colados. Os olhos não funcionam. Se os olhos não estão funcionando aqui no momento, o sujeito já está entrando em transe, já está em transe, e a partir disso faz o procedimento. Até isso, até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista aos vídeos. Até a próxima.